TV Sertão da Paraíba, agora uma denúncia. A dona de casa, a dona Irene, e viemos aqui comprovar, olha só, um absurdo. O seu muro está invadido por lama, esgoto, virou aqui uma lagoa de esgoto. E a dona Irene vai falar como tudo isso começou. Começou depois que encostaram a parede do grupo na minha parede. Essa parede aí foi eu que fiz. O grupo que a senhora fala é uma escola municipal. Essa escola, essa outra do outro lado, pode olhar que está cheia d'água, pode olhar para a coberta d'água. Essa água está vindo? Essa água está vindo. Filma aí, filma aí, olha aí. E entrando dentro de casa. Hoje entrou dentro de casa, que não entrava, né? Isso aqui era tudo enxutinho, tudo sequinho, chovia, podia chover o tanto que chovesse. Mas não entrava água aqui. A senhora não pode nem lavar roupa, nem estrelinha? Pode não, pode não. As galinhas, olha onde as galinhas estão. Em cima dos tijolos, porque não pode descer as pobres. Nem vai comer, nem vai beber, pode beber dessa água, né? E a senhora vai entrar nessa água, Su? Pois é. Aí está onde está. Tirei a água daqui da área agora. Porque baixou uma coisinha. Essa escola funciona? Funciona. Qual o nome da escola? Eu já mandei chamar a secretária, né? Que é quem comanda essas coisas. Eu mandei pedir a ela, pra ela vir, pra encascar a parede do muro, pro lado de lá. Não estou nem pedindo pro lado de cá. Estou pedindo do lado do grupo. Ela toma as providências lá, pra não prejudicar os vizinhos? Sim, pra não prejudicar os vizinhos. Porque esse vizinho aqui hoje também amareceu com a casa cheia d'água. E a senhora, senhora de idade, não tem mais idade pra estar tirando água, né? Essa água aí. Essa água. E eu aqui tirando a água e com medo. Eu estava dizendo a ele, né? Estou com dor de cabeça. Porque eu nunca vi uma filha. A senhora mora sozinha com... Eu moro com esse homem. Mas ele também é um senhor de idade. Um senhor de idade e nem andar, anda. Anda de moleta. Gente, então tá aí. Que situação. Então atenção, atenção, atenção os responsáveis aqui na cidade do Iraú, na Prefeitura Municipal. Vamos tomar as providências urgentes. Estamos aqui, ó, um idoso e uma idosa, né? São senhores de idade que estão aqui, ó, passando por uma situação que nunca passaram na vida, né? Então vamos tomar as providências. Que isso aqui é desumano e um absurdo. Filma aí. TV Sertão da Paraíba, diretamente do Iraú, na Paraíba. Tchau. Tchau.